Tipo assim, você falou, o primeiro contato eu faço sempre humanizado. E aí depois entram as ferramentas pra me auxiliar com o volume, né? Com as caras, senão fica impossível. Exato, exato. Então existe um script por trás nessa ferramenta que você diz, ó, essa é uma sequência lógica de coisas pra se mandar. Com certeza, Marcelo. Então falando de script, assim, o que é que você visualiza que é um script ideal, sabe? Pô, desse jeito aqui fica legal, que às vezes não adianta eu mandar pra aula social se eu não mandei tal coisa. Exato. Pra galera entender por trás dos bastidores. Eu vou falar pra você, Marcelo, bem um passo a passo do que eu acho necessário pra você atender pelo WhatsApp, tá? Mas antes, deixa o like, porque passo a passo merece like. Merece like. Passo a passo merece like. Eu também acho. Vamos lá. A pessoa chegou no seu WhatsApp, ela já chega com aquela mensagem do... Ou, por exemplo, se ela veio do seu Instagram, você já sabe quem é ela, né? Se ela veio de algum canal que você já está conversando com ela, você sabe. Se ela veio do anúncio, ela vem com uma resposta pronta que você sabe que veio daquele anúncio. Se ela veio do seu perfil, eu, por exemplo, tenho uma mensagem pro meu perfil, pra quem veio do meu perfil, uma mensagem pra quem veio do meu anúncio. Então, eu sei quem tá vindo. E eu faço isso. Eu faço isso todos os dias. Eu tenho equipe, eu tenho ferramenta, mas eu faço isso. Eu vejo quem tá vindo de cada lugar. Eu atendo. E aí, o primeiro contato, quando eu tô em algum lugar que tá com barulho, ou que eu não posso... Eu marco a resposta dela, assim, olha. Seleciono. Oi, Juliana. Tudo bem? Boa tarde. Como eu posso te ajudar? Segundo passo. Não mandar um texto muito grande, que é aquela coisa que a pessoa não vai ler. Ela não vai ler. As pessoas estão cada vez mais impacientes. Muita coisa, muito anúncio rodando. Manda um texto simples. Tudo bem? Então, eu falo com muitas pessoas por dia. Será que você poderia fazer a gente ler e salvar o meu contato, pra gente continuar essa conversa? Eu já salvei o seu. Meu nome é Marcela. Legal. Primeiro ponto da conversa. Oi, Marcela. Tudo bem? Salvei aqui. Eu posso te dar certeza falando com você aqui agora, que a cada dez pessoas que eu atendo, oito me respondem falando que salvaram o meu contato. E, de fato, salvam porque eu vejo os status do WhatsApp. Eu sei que elas salvam, porque pra elas verem o meu status, eu preciso salvar e elas também. Tem que ser uma vítima ou dupla. Se só um salvar, eu não vejo ou ela não vê. O status do WhatsApp. O status do WhatsApp. Eu não sabia disso. Os dois têm que salvar. Pra você ver o meu status do WhatsApp, eu tenho que salvar o seu contato e você tem que salvar o meu. Só eu salvando o seu, você não vê o meu. Os dois têm que salvar. Entendi. Então, eu sei quando a pessoa salva. Eu vejo quando a pessoa... Como que você vê quando a pessoa salva? A maioria das pessoas vem sem foto. Quando ela vem com foto, ela pode estar com uma foto verde neon. Pode estar com esse ursinho daqui que fala assim, olha, desculpa, eu ainda não estou vendo a sua foto. Será que você poderia salvar? Eu quero te ajudar. Ela, ah, não, Marcela, agora salvei. Desculpa. Estava corrida, agora salvei. Eu espero ela falar que salvou pra eu poder entrar pro meu funil. Beleza, fiz o primeiro contato humanizado. Se eu não falar por áudio, oi, Juliana, tudo bem? Boa tarde. Pode, eu mando, eu seleciono a resposta e mando. Posso te explicar como funciona? Pode. Antes de explicar como funciona, eu vou te mandar aqui o meu perfil do Instagram. Dá uma olhadinha ali, breve, nos meus destaques. Clica nesses três destaques aqui. Manda uma foto, que normalmente é alunos. Comece aqui e minha história. Então, ela vendo três destaques de cada um, ela já chega, ela já volta pro meu WhatsApp com um nível de consciência muito maior, porque ela sabe que ela vai ter que pagar por alguma coisa. Então, eu não tenho um trabalho enorme de falar com aquela pessoa até o final da conversa, pra ela falar assim, ah, é pago, eu não quero. Quando ela volta, ela já sabe que ela precisa pagar por alguma coisa, e ela volta interessada. Se ela não voltar naquele primeiro momento, tudo bem, porque ela vai ter uma chuva de prova social no status do dia inteiro, e uma hora ela vai voltar. E se ela não voltar, eu tenho anotado quem não voltou, pra eu poder chamar e mandar a prova social. Beleza. Voltou. Marcela, pode me explicar. Posso te explicar direitinho, exatamente com essas palavras, Marcela. Se você cair no meu funil, você vai ver. Posso te explicar direitinho valor e como funciona? Pode sim, Marcela, eu quero saber. E aí entra a minha automação. Explicando valor, por que ela precisa trabalhar pela internet, como ela pode empreender, ela pode vender qualquer tipo de produto, ela pode ser afiliada de produtos físicos, de produtos digitais, ela não precisa aparecer, ela pode trabalhar sem fazer vídeo, eu vou estar ali pra ajudar ela. Olha que legal, essa mamãe que transformou a vida dela. Já vem uma foto. Mando cerca de dois, três autos falando dos benefícios do treinamento, do benefício dela estar ali, do benefício de empreender, de colocar energia nela mesmo, pra ela poder ganhar ali seus 100, 120 reais por dia, como eu falei anteriormente, sem colocar uma coisa estratosférica. Você colocando uma coisa estratosférica, a pessoa corre de você. Nossa, 10 mil em dia? Tchau. Isso aqui é mentira, é golpe. Eu sei por experiência própria, eu já testei e fica, não funciona. Ganhando seus 100, 120 reais por dia, te ajudaria no final do mês? Nossa, Marcela, isso ia mudar a minha vida. Já vem aí embaixo. Olha só que legal, uma mamãe que transformou a vida sempre, resultado dos meus alunos, do meu treinamento. Olha que legal essa mamãe, que tem dois filhos, transformou a vida, consegue hoje sustentar a casa dela, é mamãe solo. Olha que legal aqui embaixo, uma aluna tão novinha, está tendo resultados bacanas. Olha o nosso grupo de treinamento, olha o nosso grupo de suporte de treinamento, nossas alas ao vivo. E aí, o que você achou? Caramba, Marcela, isso ia mudar a minha vida. Olha, eu posso te mandar um link agora, por 197 reais, você pode parcelar, e blá, 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 blá. Posso te... Ah, Marcela, eu estou com pouco dinheiro. Você está com pouco dinheiro, ou você está com falta de prioridade? Eu costumo falar uma frase que me bate muito, porque eu já passei por isso. Desculpas serão sempre desculpas, mesmo que sejam verdade. Quando você quer fazer alguma coisa acontecer, você vai dar um jeito de fazer ela acontecer. Marcela, você pode esperar 10 minutinhos, porque eu vou conseguir esse cartão? Eu vou conseguir, porque eu preciso. Eu quero transformar a minha vida. Estou aqui. E eu chamo essa pessoa, tá? Eu chamo ela de volta. Oi, tudo bem? E aí, conseguiu? Ah, eu não consegui ainda. E aí, eu volto para a mesma frase. O que você fez de tão transformador hoje, que você acha que você não pode tentar, se você precisa? Perfeito. Meu, é legal que o primeiro contato que você tem ali com a pessoa, ele precisa ser mais pessoal, né? E só depois disso, que você vê que ela está interessada e que você solta a automação. Isso é um diferencial. É um funil reverso. As pessoas têm o costume, eu falo pessoas no geral, de fazer um funil... Tá vendo essas notificações aqui? Essas notificações vão aparecer no seu celular nas próximas 24 horas. A única coisa que você tem que fazer é aprender a melhor e a única estratégia para fazer sua primeira venda na internet em menos de 5 minutos. Se você tem interesse em fazer isso, aprender esse método 100% garantido, clica no botão aqui embaixo, vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço.